Música As pessoas convidadas para o quarto encontro do Botafogo A realização do Zé Abrão e do Robertinho Eu gostaria de aproximar os dois delegados do esporte da nossa cidade Pessoal, vamos chegar mais próximo aqui É um momento histórico aqui mais alto Estamos aqui hoje, se não me lembrar também, com o vizinho E mais o quarteto do Tui Celso aqui Pessoal, vamos aproximar um pouquinho mais aqui Para ficar mais próximo O quarteto que está hoje com o patrocínio de Lavia Cécolão, dá para ver Pessoal, vamos aproximar um pouquinho mais aqui Para a gente fazer uma olhada bem rápida E depois a gente continua nessa confraternização Do quarto encontro do Botafogo Esse trabalho começou há quatro anos com o Robertinho E também o Zé Abrão E já estamos no quarto ano Cada ano melhoramos mais A surpresa maior é Pierre Um dos melhores ponteiros esquerdo do futebol brasileiro Ele jogou com 15 anos na Seleção Brasileira Ele é recordista em termos de idade Ir para a Seleção Brasileira Ele foi com 15 Ele foi com 16 anos 16 anos Ele é recordista Já disputou três Copas do Mundo Sendo campeão em 70 Tem inúmeros títulos De todos os campeonatos disputados Pelo Santos E também em 74 Ele foi campeão pelo Corinthians 77 77 campeão pelo Corinthians E temos a grata satiscação De ter o professor aqui E não vem aqui Desde Santa Feira A pedido do Zé Abrão E também do Robertinho Não tem a ideia E tiveram Essa surpresa maravilhosa Para vocês Ramon de Alco Estou desde sexta-feira Juntamente com o Edu E mais Essas duas pessoas Inclatadoras do Monte Alto E estamos em vários pontos Nós estivemos na Série do Santos Onde vai estar hoje Assistindo o Bão do Santos Esteve em outros pontos Na cidade Inclusive no Obelisco No Jogos Abertos Ele que é de Jaú Que também teve participação No Jogos Abertos Então Edu Dá um pouquinho O que o Osório está fazendo por você Porque temos também Uma grande torcida Santista aqui E é uma satisfação Muito grande Tê-lo aqui no Monte Alto Você me representa muito Para o futebol brasileiro Para o Santos Para o Corinthians E todas as demais partidas Que você disputou Pelo Cosmos Pelas outras equipes Do Almoço E assim por diante É uma satisfação muito grande Tê-lo aqui no Monte Alto Boa tarde Boa tarde a todos É um prazer É um prazer muito grande Estar aqui com vocês Eu vou dizer que Já conheci praticamente Todo O Brasil Mas nunca fui recepcionado De uma maneira Tão carinhosa Como foi aqui É um prazer muito grande Realmente Uma história muito bonita Da minha carreira Ele utilizou alguns detalhes Em 66 Em Liverpool Um ano depois De sair de Jaú Você está numa Copa do Mundo E ao lado de meus ídolos Porque quatro anos atrás Em 62 O Brasil Ganhava o segundo título mundial No Chile E eu em Jaú Com aquele rato Daquele tamanho Que vocês conhecem bem Cheio de chiado Ouvindo aquele idiota E de repente Quatro anos depois Você está ao lado deles Imagina A minha cabeça Graças a Deus Era boa Tranquilo E pra complicar Um pouquinho mais A minha vida Quando nós ficamos Em Lins Que era próximo Ao Alívio Me colocaram no quarto Com o Djalma Santos Então eu acordava à noite Ficava olhando pra ele Aí ele acordava Dizendo Quem que foi? Será que é verdade? Perdi o sono Mas já voltando Quatro anos depois De estar ao lado do ídolo Olhando pra ele Mas os do Santos Por exemplo Já tinha contato Não tinha tantos problemas Mas está ao lado De Garrincha Aquela esfera toda De Garrincha Então isso pra mim Foi uma satisfação Maravilhosa E estando aqui Com vocês E eu quero Parabenizar O grupo de vocês Por essa união Por essa unidade Sabe? Por esse companheirismo Que isso é muito importante Na vida Porque sem amigo A gente não consegue mais Você está muito feliz Você está muito feliz Mas jogou no Guarani Ou jogou no Botafora do Rio Então ele Perguntou pra minha irmã Se tinha mais alguém Na família que jogava Ele falou Tem um garoto lá Que dizem que joga Ele falou Leva lá no Santos Que eu Apresento ele lá Pra fazer o teste E tal E na ocasião Eu tinha 14 anos Fui Na férias de julho E fiz três treinos Apenas No infantil E já me puxaram De lado Como eu tinha que voltar Pra terminar o ano Escolar Voltei pra Jaú E mandaram que eu chegasse Em janeiro Voltasse em janeiro De 65 Cheguei em janeiro De 65 E em junho De 66 Eu estava disputando Uma Copa do Mundo Imagina Simplesmente Ao lado de Belém Companhia Eles pararam Uma guerra Na África Fala um pouquinho sobre isso Exatamente Inclusive nós queremos Matar o O empresário Como vai colocar A gente pra jogar Em dois países Que tem guerra Mas aí Bandeira branca Daqui Bandeira branca Daqui Jogamos Tivemos que jogar Dos dois lados E a divisa Era um rio Um rio bem grande E atravessamos De barco Inclusive Teve até programa Porque teve que vir Outro barco Socorro Correnteira Eu estava levando E tivemos que jogar Dos dois lados Como sempre Aquele time Era fantástico Vencemos os dois lados Só que quando saímos O pau comeu De novo Mas pelo menos Acabou Que a guerra Pelo menos Foi um momento Né Eu lembro Todos os dias A coisa foi bem Tranquilo E a noite Era incrível Porque a noite Na cidade As casas Só com as luzes acesas As luzes da cidade Nada Tudo escuro Eu perguntei Para o gerente do hotel Por que Ele falou Para evitar A visão do inimigo Que a qualquer momento A cidade pode ser Compartilhante Vai dormir Para jogar No dia seguinte Antes de falar Um pouquinho Sobre o Santos Para a gente Encerrar também Para não explorar muito Já que o Edu Está super Explorado nesses dias Acho que ele nunca Teve tanto Evento Tanto Acontecimento Apesar de ter parado Mas a história fica E aqui está uma lenda Do esporte Do futebol A faixão Do povo brasileiro Sua passagem Pelo Índios Foi uma passagem rápida Conseguir Ser campeão Depois de 23 anos Eles pediram Uma força Para o pessoal Que são Para dar uma palavra E nós vamos lá Olha, espera Vou dar uma ajudazinha Bom, sobre isso Contando uma história Inclusive O cartão verde Com o Ivelino E o Ivelino Falou assim Poxa Ele teve Para ir para o Santos Logo depois Da Copa do Mundo Ele ia para o Santos Aí como o Santos Estava naquela compra Do patrimoniário Não sei o que Aí ele falou Eu não fui para o Santos Porque surgiu aquele negócio Que o Santos Não pagava Não sei o que Eu falei Eu sempre recebi Aí ele preferiu Ir para o Fluminense Aí Até um dos repórteres Mas por que você Ele foi para o Santos Aí eu respondi Eu falei Acho que ele não gosta Para ele dar volta olímpica Para encerrar Ele foi muitas vezes Confundido com o Pelé Ele fazia o gol O pessoal gritava Pelé Sai lá fora O Edu fez dois Fez três E assim por diante Edu, você precisa colocar Deixar o Cavanhaque Para ficar diferente E o pessoal reconhecer Que é o Edu mesmo Exatamente O Coutinho usava Uma abraçadeira Aqui Para a drapa Para distinguir E eu comecei A deixar A drapa Para ser O Cavanhaque Para diferenciar Porque as vezes Em certos jogos Como era Só que ele tinha O ataque Era só negro Eu peguei Eu tive a felicidade De jogar No qual o Megal Era o Coutinho Pelé e Edu Então Fazia todo Sabia quem No mundo O Negão O que a gente foi Os caras eram mais Fóssicos E dizer Pelé 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 Pior ainda Diz que tem uma história Também De essa história Verdadeira Que Deus é Pardinha Pelé Pelé Como é que foi Aquela entrada O cara que ele E o mentor Estava no carro O cara foi pra 72 Foi 72 Em Ribeirão Preto Eu tive no lateral No Botafogo E saíram em 4 Na pista de atletismo E partia assim O homem passou Na minha frente O homem passou Passou a lousadeira Ele estava virando em volta Aí o senhor E o jurado Gritava O rapaz Parece que está Competindo atletismo Mas ele está Com a camisa Do Botafogo Como é que foi isso aí? Ah Foram vários jogos Que eu fiz jogadas Assim Para mim Memoráveis Às vezes De vez em quando Eu estou em casa Vendo o skate Aí o meu Me pergunta Eu fazia tudo isso? É que De repente Quando você pega Um lateral Que é maldoso É mais fácil Você jogar Porque você vai Em cima dele Uma vez Ele bate Você vai novamente Ele bate Você vai novamente Você passou por ele Tchau Aí você ganha o jogo Eu por exemplo Eu fiz muito Nos jogos Contra o São Paulo Que diziam Que o fulano Batia pra caramba Aí os caras Pô Edu O fulano bate pra caramba Eu falei Eu não sei Ele não me via Mas eu não dava chance Eu não dava chance Porque eu sempre fui Um ponto objetivo Se eu passar pelo zagueiro Pelo meu aniversário Meu objetivo é o gol Ou cruzava Ou fazia o gol E tem um fato interessante O jogo contra o São Paulo E o parâneo Saiu na cobertura Passei pelo fulano O parâneo Saiu na cobertura E o parâneo Só batia Aí quando ele chegou Ele veio no fundo Veio molhado No rumbi Aí eu comecei a cruzar E segurou Ele deu o caminho Desceu quase pra desce Com a bunda lá Com o túnel Do Morumi E a galera do Santos De Morumi lotada Falei Vou esperar ele voltar Pra dar mais um de brin Ele trouxe a bola E quem trouxe a bola Deu o de brin Deu o caminho Voltou pro escanteio E o Pelé fez assim Na área Abriu os braços Abriu os braços Reclamando do Edu Mas aquilo ali Mas aquilo ali Pro torcedor Nossa Era uma coisa Terível Eu falei Não pode acontecer isso Aí eu peguei a bola No aglomamento Saiu o Dias Na cobertura Aí eu passei pelo Dias E deu uma camadinha Por cima do Valdir Ele fez o gol De cabeça Nem abaixo Nem saltou Abaixou Fez o gol de cabeça Aí saiu dando soco no ar Saiu dando aquele soco no ar E veio me abraçar Quando ele chegou perto Eu me li as costas Aí ele me abraçou Eu falei Não Abra os braços novamente Só que chegou No vestiário Depois Terminou o jogo Ganhamos São Paulo Aí estou tomando banho E tal E me empurrou Talvez eu estou ensabuado Mas não estou sabendo quem é Ele me empurrou novamente Aí eu virei E falei Desculpa Com a água Ficou fria Quente Olhé no rei Não estava Desculpa Valeu para passar A aula Para finalizar Agora Eu vou mais explorar Quer fazer pergunta Quer fazer pergunta Mas deixa eu perguntar Mais essa aqui Como foi aquela vez Que eu gostaria de expulsar Como é que foi O diário Ele com você Foi o Doutor Eberra Santos de Palmeiras No Paquegu E o José Lira Acho que estava machucado Jogou o Valdir Ficou A primeira bola Que eu peguei Me levantou A segunda Aí quando eu Deu outra Eu não aguentei Levantei E deu uma cabeçada Nele Aí ele caiu Se jogou Eu não vou expulsar Porque aqui vai ser O espetáculo E realmente É o espetáculo Esse dia Eu arrefei Eu não sei que o Palmeiras Era 1x0 Ela fez o gol de cabeça No Leão Em todos os jogos Que eu ia do Palmeiras Eu fazia gol No Leão E nesse jogo De cabeça Eu fazia no Leão Com o tesouro Então Leão é esse Então Um dos jovens Que entendiam O que era o futebol Ele era todo Claro Mas Dava oportunidade Para você E também Quando você só apanha 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 Tem uma hora De ter que me dar Eu não sabia Que me dar Vai abrir perguntas Então Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu era dono De Jaú Hoje Nós vemos Os jogadores Não Os jogadores De bola Quando eu digo bola É porque Antigamente Nós jogávamos bola Hoje A coisa Que nós vemos aí É jogador Pulando Foi substituído Para correr Eu não sei quantos quilômetros Mas tem que correr A passa toda hora Porque correr É tanta bola Então Na nossa época Não É o contrário A gente mantinha A posse de bola Não errava a passa E era tudo Pior do que é hoje Os gramados Material Cansei de jogar Com a chiqueira Com o Tachim Entrando No calcanário E sangrando Porque se eu desse chance Eu jamais voltaria Porque aparecia um outro E já era Nós temos aqui O Serjão Está de prova O dia das chances Era muita gente boa Eu falo para vocês Que em 70 Quando nós fomos para a Copa do Mundo Em 69 O meio de campo Do time em reserva Do time em reserva Era Clodoaldo E seu Lopes Rivelino E Paulo César Sabe o que é isso? É ninguém É quase igual O time em reserva Então Para você ver Como era o futebol Hoje Nós chegamos A ir para uma Copa do Mundo Do Carmemão E Paulo Não vai ganhar O Leman vai em qualquer time Mas Talvez eles É melhor O que você acha Dos jogadores hoje Se for fato Para outros jogos O que você acha disso? O cara ganha milhões Tem um jogo O cara tem que descansar Para ficar lá Pelo amor de Deus O que você acha? Um exemplo O Santos não ficou Nem com a Copa Brasília E nem com o Brasileiro O negócio de poupar jogador Eu chegava a jogar Três vinhas Mas eu também fazia O Santos Nós jogávamos direto O jogador O jogador Ele não gosta De treinar É jogar É jogador Mas você joga Em condicionamento Melhor Não é com o treinamento Durante o jogo E o Santos Percou Nesse sentido E já enfrentava No G4 Saiu do G4 Acreditando muito Na Copa do Brasil Infelizmente Não deu Eu só vou encerrar aqui Então Porque temos Homenagem A respeita Gostaria do Zé Abrão E essa frente aqui Robertinho Vamos trazer então Os dois idealizadores Desse evento Zé Abrão Zé Abrão E a presença no Brasil O eterno ponto de esquerda Edu Temos também A oportunidade De Sérgio Miranda Que com o alto pastor Fez a maior Dupla de zaga Da ferroviária De Araraquara Então Nesse momento Estenda esse aplauso Então A Zé Abrão E ao Robertinho E agora Nesse momento Então O Edu Está recebendo Uma singela Menada em Ponte Alta Através Desses dois Profissionais Que jogaram E foram Tampéu 78 Juntamente Com outros atletas Que estão aqui Presentes Para te passar As suas mãos Um troféu Que vai ficar Como memória Da sua passagem E aqui Uma lembrança Que vou te dar Para você Aplausos 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 Aplausos